Maria José Messias dos Santos Zezé Costureira, uma eterna mãe Nasceu em Coité do Noia, Alagoas E lá viveu em constante felicidade Lá residiu uma das fases áureas de sua vivência Estudos, brincadeiras, trabalhos no roçado Ouvir e contar histórias O anoitecer e o amanhecer E o doce frescor de um tempo que passava lento Sua mãe, de inquebrantável ternura Seu pai, que teatralmente se fazia de duro Mas que, na verdade, de coração doce Era uma vida simples, mas primorosa Ternura abundante e sorrisos soltos O bate-papo entre familiares Era tal como uma harmonia suave O guerreiro era uma festa muito agradável E esperada pela menina Zezé Nos meses de janeiro Saia com seus irmãos e alguns dos seus vizinhos Para a contemplação nas apresentações deste folguedo Cheio de cores, brilhos, cantos do folclore alagoano Em 1966, desembarca em Anapiraca Indo morar na rua 13 de Maio Atual Avenida Governador Luiz Cavalcante No Alto do Cruzeiro Segundo a mesma, esta rua era dividida Do lado da Uneal, era um arruado de casas de Manuel Vital Do lado oposto, um arruado de casas do Zusa Vital Além dos imensos pomares Ambos irmãos ajudaram no povoamento do ambiente Esposa, mãe, costureira prendada Artista da arte da costura Ao longo de sua vida nesta cidade Acompanhou e ajudou na ebulição econômica Com seu labor até os dias atuais É uma das admiráveis mulheres neste jardim denominado Arapiraca Como fez história nesta terra Maria José Messias dos Santos Zezé Costureira Tornou-se uma das raízes de Arapiraca Arapiraca Obrigado.